Agora você! É mais bonito do que você pensa Ah, meu pai Tô apaixonado, tô quase casado, abraço, tchau e bênção Largou do edifício, foi cavar metrô Tentou outras coisas, fez de tudo pouco, só não assaltou Quis que aquela moça casasse com o moço trabalhador Tiveram dois meninos, Jefferson e Clayton Gêmeos berram juntos, gêmeos mamam juntos, um em cada peito Tudo engano dela, erro de tabela, agora não tem jeito Você! Ai, minha mãe É mais bonito do que você pensa Ai, meu pai Agora eu sou pai que nem cê é meu pai Abraço, tchau E benção E benção Ei! Fulnini mais da conta Essa música se chama Nos Becos da Vida É uma música que... Essa música tem muito de todos nós que saímos da nossa cidade, da nossa terra Deixamos pra trás os amigos de infância, né? A família, né? Os primeiros sonhos de amor pra tentar um sucesso maior na cidade grande, né? Eu vou conversando com você, mas eu tenho que ir fazendo meu trabalho aqui, viu? Tá ficando bom mesmo, Paulinho? Vai ficar! Que peixe que é esse? Não, eu tô fazendo um caçãozinho aqui É Pra não... Qual o peixe que você mais gosta, Paulinho? Ah, eu gosto mais daquilo de peixe de água doce, dourado, esses peixes de água doce O que eu ia te perguntar, cara, é você... Tem o seu programa de televisão, mas você continua fazendo show pro Brasil inteiro, né, cara? Claro! Nossa, se eu parar de fazer show eu morro de fome e de desgosto Porque é o que eu mais gosto de fazer na minha vida É trabalhar com música, fazer show, compor Então, eu sempre vivi nos shows, sabe? E é um show muito bonito que nós fazemos, Paulinho É um show assim, onde a gente... Eu canto além dos meus sucessos Tá todo mundo louco, Expedia o Mágico, né? Casinha, né? Que eu preciso cantar casinha Que eu ofereci pro pessoal lá de Itajubá Pô, vamos lá Tá Varginha também, né? Três Pontas Então, além dos meus sucessos, eu canto vários tipos de músicas diferentes, sabe? Que atingem várias faixas de público Sim E várias faixas de idade, principalmente No meu show tem gente de tudo quanto é a idade Desde crianças, jovens, né? É um show realmente que atinge toda a família, né? Você vai com a banda, quantos músicos? Então, a base é essa aqui, ó Esses três aqui são os meus... Sei, estão sempre na estrada Os escudeiros E as suas filhas também cantam, né? Como é que é os três mosqueteiros? Os três mosqueteiros A banda é Silvio Brito e o ZT de Varginha Ah, o ZT de Varginha O ZT de Varginha Então, e eu também, então, Silvio Brito e o ZT de Varginha E tem minhas duas filhas que quando podem Elas também participam, fazem back vocal, né? Elas fazem a vocalização junto comigo Fica muito bonita, elas cantam comigo umas músicas Mas basicamente são os três aí Pra deixar esse programa... Às vezes só o Maurílio também, meu Porque às vezes tem shows que a gente tem que... São shows mais íntimos, mais intimistas, teatro, assim Aí o Maurílio faz violão, faz sanfona, faz teclado Eu faço piano, faço violão, faço guitarra também Fica muito legal, muito legal Você falou de casinha, vamos cantar casinha Eu queria mandar também lá pra Varginha Um abraço pra um cumpade que eu tenho lá Que é o senhor João Lopes, lá do Loprofar Ô, João Lopes, meu Deus do céu Lembrei dele, grande João Lopes Você é um grande amigo nosso, né, Paulinho? É, grande figura Ele gosta muito de você Aliás, a primeira pessoa que falou de você pra mim Foi o João Lopes Ah, que maravilha E faz muitos anos, ele falou Silvio, você precisa conhecer o Paulinho Ah, tá Paulinho Ribeiro é uma pessoa maravilhosa, e é mesmo Eu preciso fazer uma visita pra ele, lá em Varginha Vamos lá, casinha Estou lá na casa do selho, vai fazer uma Terra vermelha, montes, cascatas, minas Lindas cascatas Bonitas De Minas Gerais Dá uma saudade, uma vontade de ver tudo outra vez A minha vida é um sonho esquecido Patrimônio já perdido, não sei quando vou achar Vivo vagando, sempre olhando o infinito O que existe de bonito, são as noites de luar Minha morada é uma casa sem beleza Rodeada de tristezas, como um jardim sem flor Meu coração não reclama, está calado Mas por dentro está magoado Por perder aquele amor Não, não vou ficar Um novo mundo eu terei que procurar Nesta casinha não consigo mais morar Nesta casinha não consigo mais morar Nesta casinha não consigo mais morar Lindo demais Essa música é a composição sua? Não, essa música do S Rodrigues, Sebastião Rodrigues Essa música foi gravada em 1975, foi a primeira música sertaneja Que foi tema de novela, né? Tema da novela Ovelha Negra Gravada com grande orquestra, viola e grande orquestra Arranjo do Daniel Salinas O primeiro arranjo do Daniel Salinas também para a música sertaneja Grande Daniel Salinas, maestro O ícone da música sertaneja E foi a primeira música sertaneja também Tocar em todas as emissoras de rádio, praticamente Em todos os horários Porque antigamente a música sertaneja só tocava de noite e de madrugada Você sabe disso? Com certeza Silvio, eu te falei que eu vim lá do alto da Serra de Minas Gerais Que eu morava num lugar tão alto Que se eu a noite eu erguesse a mão para o céu Você não ia pegar uma panhala na estrelinha Que beleza Uma imagem bonita É, então Eu me lembro que quando eu deixei aquela serra Estava tocando no rádio uma música que nunca mais saiu da minha cabeça É do Lamartine Lamartine Babo Eu queria pedir licença para você para falar um poema que eu escrevi Um pequeno poema que eu escrevi quando deixei Antes de terminar esse bloco E você cantar para a gente essa música bonita É um prazer Depois eu deixei Minas Gerais Fui-me embora para esse mundo sem pensar em regressar Deixei a serra e a casa onde eu morava A água pura que eu tomava e nunca mais eu voltei lá Serra de Minas, de água pura e cristalina Eu fui cumprir a minha sina pensando um dia em voltar Me embrenhei pela cidade de São Paulo Em busca de um grande sonho que eu pudesse encontrar lá Ah, em cada esquina eu derramei a minha dor Em cada rua eu vi perder um grande amor Mas um belo dia ao abrir uma janela Veio vindo meu destino me trazendo Manuela Ah, quanta esperança eu encontrei no zóio dela Felicidade transbordou no zóio meu Me trazendo a sensação do amor que me venceu Serra de Minas, foi assim que eu fui cumprindo a minha sina Minas Gerais, eu já não aguento mais Vou subir a sua serra e água pura eu vou tomar Serra da boa esperança Esperança que encerra No coração do Brasil Eu, um punhado de terra No coração de quem vai No coração de quem vem Serra da boa esperança Meu último bem Parto levando saudades Saudades deixando Murchas caídas na serra Lá perto de Deus Oh, minhas serras É a hora do adeus Vou-me embora Deixo a luz do olhar do teu luar Adeus Levo na minha cantiga A imagem da serra Sei que Jesus não castiga Um poeta que erra Nós, os poetas, erramos Porque rimamos Porque rimamos também Os nossos olhos Os olhos Os olhos De alguém que não vem Serra da boa esperança Não tenhas receio Ei, de guardar tua imagem Com a graça de Deus Oh, minhas serras É a hora do adeus Vou-me embora Deixo a luz do olhar do teu luar Adeus Eita Ei, minha comadre, meu compadre Olha aí Eu aqui na cozinha da fazenda Um abraço pra boa esperança Um abraço pra boa esperança Com o Silvio Brito Essa rapaziada aqui E eu preparando aqui Uma comidinha no fogão a lenha Um abraço também Pra essa produção maravilhosa Pernambuco Vamos falar o nome de todo mundo Vamos falar de todo mundo William 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 Luiz Ribeiro Fotógrafo O Rômulo Tatão na câmera ali O Panda lá no áudio O Panda Meu amigo Meu amigo de tantos anos É isso aí, minha comadre Meu compadre E vamos ficar... Um abraço pro Sidney também, né? Depois nós vamos chegar lá Aqui na cozinha da fazenda Fazendo esse almoço muito especial Vamos pra um pequeno intervalo De um minuto Daqui a pouquinho voltamos Vamos pra cozinha da fazenda Com o nosso programa Som e Sabor Brasil Você está assistindo Som e Sabor Brasil Um oferecimento Ultrafarma Tá no coração da gente Pra você cuidar da sua saúde com muita economia A Ultrafarma se moderniza todos os dias Por isso, na hora de comprar seus medicamentos Faça como milhões de brasileiros Pesquise no site da Ultrafarma Compare e comprove Ninguém vende medicamento